Não, para! Não acredito! Não! 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 Fão News de novo no Youtube! Nós falamos que só iríamos conversar sobre malandragem após o dia 12 de março, após a audiência, mas não! Tive que voltar! Se você caiu aqui por um acaso e não sabe nem quem é malandragem tem um vídeo aqui, o primeiro vídeo na descrição, é um link mais ou menos um resuminho da história do outro vídeo que eu fiz sobre malandragem Mas a malandragem era aquele cara que ostentava a vida aqui nos Estados Unidos, que falava que o caminho da malandragem era muito mais curto e muito melhor pra você, que ostentava carros, muito dinheiro, que muitos dos amigos deles, os conhecidos como malandretes, batem no peito pra dizer que o cara ganhava 50 pau por mês aqui nos Estados Unidos. Ou como ele mesmo falava, o investidor de bitcoins, o cara que tinha que ter cofres para guardar a quantidade imensa de dinheiro que ele tinha. O cara que as malandretes detornam quando falam do cara, falam que é inveja da quantidade de dinheiro que este cara fazia por mês. E é sobre este cara que eu venho trazer a notícia que está sendo divulgada sem parar nos grupos de brasileiros aqui que moram nos Estados Unidos, que foi lançado um GoFundMe, isso é tipo a vaquinha aí do Brasil para arrecadar 50 mil dólares para ajudar a pagar a fiança do cara que ostentava muita grana, que falou que ganhava 50 pau por mês. E esse GoFundMe é pra você que fica defendendo ele em comentários de vídeos no YouTube, parar de encher o saco na internet e ir lá doar o seu dinheiro. Não, isso não estava escrito não, eu que inventei agora, tá? Vou falar pra vocês o que está escrito no GoFundMe para ajudar Danilo Malandragem. Ajudar o Danilo Malandragem, o gol é chegar a 50 mil dólares. Está aqui a foto pra vocês irem vendo. Essa campanha foi lançada quando eu tirei o print a uma hora antes. Foi postada em diversos grupos, quando eu vi foi no Brasileiros em Nurk. Lembrando que não foi ele que criou o seu próprio GoFundMe, porque ele não pode criar porque ele está preso, tá gente? Foi alguém que criou pra ajudar ele. Na descrição do GoFundMe você acha Danilo Malandragem ajudou muita gente com seus vídeos, muita gente tirou dúvidas e veio realizar o seu sonho na América. Chegou a hora de nós ajudarmos um paisano nosso. Se meu sorriso te incomoda, o problema é teu, tá? Pra mim o que me incomoda são as lágrimas. Vamos tirar o Dan da cadeia? O dinheiro será repassado para a defesa para pagar a fiança. Aí na hora que eu tirei o print tinha alguns comentários como cara, isso só pode ser brincadeira, de mau gosto ainda. A única quem merece são os pais da menor que ele filmou. Bandido nojento, 30 anos de cadeia nesse malandro. Aí postaram a fotinho dele com os bitcoins, mais comentários. Mas ele não falava nos vídeos que estava cheio de grana? Faz-me rir, doação? Eu acredito que ainda aparecerá um otário para doar. Mais um pra finalizar. Esse bandido está acabando com nossa reputação aqui nos Estados Unidos e tirando a oportunidade de pessoas de bem de um dia ter o tão sonhado green card. Até o momento do meu print foi arrecadado 0 dólares dos 50 mil pedido para as malandretes ajudarem. Mas então e você? O que você acha que aconteceu com a fortuna de malandragem? Número 1. Você acha que o dinheiro dele todo está investido em bitcoins e ele não confia em ninguém para passar informações para transformar os bitcoins em dinheiro? Porque para pagar a fiança, bitcoins não servem. Número 2. Que o dinheiro dele está todo dentro de um cofre no quarto dele e como memória não é o forte de malandragem. Ele esqueceu a senha e não consegue tirar o dinheiro de lá. Número 3. Ele enviou todo esse dinheiro para a Suíça, para o Brasil ou para qualquer outro lugar do planeta Terra e não confia em ninguém para passar informações e autorização para mexer na sua conta porque ele conta com seus fãs, os malandretes para doarem o seu dinheiro para tirar ele da cadeia. Número 4. Que a justiça americana frisou as contas de malandragem que os carros registrados em sua empresa na verdade são do banco porque são todos financiados e ele não tem o título de nenhum para poder vender e poder ajudar a pagar a tal da fiança dele. Número 5. que o cara é pobre que nem eu que nem a maioria dos imigrantes que moram aqui nos Estados Unidos que tudo não passava de um personagem que ele criou na cabeça dele e bobos acreditaram. Mas no final aqui no meu canal você decide deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu com a fortuna de malandragem. Cadê esse dinheiro todo? Porque agora estão pedindo ajuda para pagar 50 mil dólares de fiança se falaram que ganhava 50 mil dólares por mês. Imagina depois de tanto tempo fazendo assessoria. E se você é novo por aqui se inscreva no meu canal deixa o seu like compartilha o Bafão News e qualquer update eu passo para vocês lá no Instagram arroba melzinho e vou te dizer